Meus amigos, hoje o rolezão de moto vai ser garantido, Renanzão com a trezentinha Azul dá um contraste bonito né? Hã? Azul dá um contraste bonito né? Dá mesmo véi Olha aí, azulzona Verdade, uma de cada cor Mano, bora né? Mano Rapaziada, logo é o seguinte, acabamos de cair na fiscalização da PRF e minha moto tá com escape esportivo, aí já foi, já Ah, eu acho que vai pro Guim, se você, clark vai Ah, tem aqui a sua pistão já E aí, já foi? Olha, as motos ali É, vai ser o próximo, vai ser o próximo, vai ser fiscalizado É, não tem nada Mano, as motos ali, o cara tá ali fazendo a averiguação, certinho Tá bom? Vai ter que trocar o pneu da frente Você? Tem que trocar os dois Os de trás da frente? Os de trás da frente Ih, bu O meu é só escape, eu acho Ah, vamos ver Ainda o meu não fez a averiguação Mas tomara que não Eu acho que vai ser de guinche, né? Vai ser de guinche ou não vai? Também Não Não quer nem a moto da minha esposa, não? Ah, sai foda É, mano, as motos ali Tô gravando meio escondidinho aqui pra Não ficar tão chato, mas É isso aí Gravando o que aconteceu no dia de hoje E vamos ver o que vai dar Se tiver embora de guinche, eles vão liberar eu Que eu sou um cara bem legal Tá gravando aí Eu vou lá falar com os caras ali Já que eu vou Grava aí, tio Olha lá, ó O Leozinho agora tá indo lá falar com o pessoal Infelizmente o Hornetão Já era Que doideira, hein, Leandro? E a XJ, tá triste? Tô triste, velho Foda, né, mano? Ainda bem que foi só um... Não, não Graças a Deus foi tudo bem Tipo Multa Normal, mano Dá mesmo O escapamentinho dela tá sem o negocinho Um documentinho eu também me esqueci de pagar Normal Mas na verdade venceu Se não me engano em fevereiro ou março E a moto tá parada, tá ligado? Foda, mas ó, o do Léo tá aqui também Vamos aguardar, se Deus quiser vai dar tudo certo E aí, Leozinho? Aqui mesmo Não vou perder isso aqui em especial Deixa eu ver quantas lutas Hã? Duas Quatro Explica Não, depois você explica Luz LED Não Não, vou explicar agora Já tá aqui mesmo LED Escape Escape A rabeta, né? A rabeta Dá pra ver a placa Aham Qual mesmo? O pneu é... O pneu é... Supercorsa Então são pelos... É um supercorsa careca Ah, mano Foi massa essa abordagem Foi legal pra caralho Mano, vamos levar a moto lá no guincho Que os caras também tem como é que fazer Vamos Bora, bora E eles tão certos, né? E nós tá o quê? Errado Errado Então vambora Aí Tchau, Hornet Ah, não, mano Tá um barulho muito alto, velho Só que a placa tá legível Né? Tchau, Hornet Ai, meu bebezinho Ela já se vai Pois Aí, mano Tudo em cima do guincho Que preju, velho Que... Preju, hein? Não é... Não é... Não é legal, mano A gente tinha um atalho mais legal Pra... Pra dar um rolê de moto Aí, ó Só porque tem um ledzinho aqui Um escapinho aqui Eliminador de rapeta ali E o supercorsa atrás tá careca Que tem um monte de borracha ali ainda Mas tudo bem É, mano E eu tô errado Eles estão certos Bom, vamos finalizar aqui Mano, a Hornet tá sendo já amarrada A do Teco, mano Cheio de piso isolante Mano, o Teco é muito idiota, velho Vai ter que trocar o pneu traseiro também Vai ter que trocar o pneu dianteiro Colocar a marmita aqui na... No escape tá sem marmita E a do Thiago Tá até milho, na verdade, né? Mulher do Thiago Também foi junto Ah, mano Mano, eu não queria namorar eu De verdade A gente poderia ter ficado sem essa Mas caramba Bom, gente, então é isso Os mais já estão no bicho Os caras já vão embora Vamos partir Pra casa Bora Fechou, mano Ó, mas é que eu falo, velho A PRF só fez o trabalho deles Eles não foram grossos Não foram chatos Olha os caras ali Tchau Mano, os caras foram top, mano De verdade Os caras só pararam nós Ô, já ligaram a abordagem, mano Do cara pensar que sou vagabundão Contar a arma na minha cara e me tirar Tá ligado? Tipo assim, é chato Os caras foram extremamente éticos e profissionais Os caras só falaram, ó Felizmente, você tá com escape É, seu pneu tá careca Você não pode andar na moto Vou pedir o guincho e levar pro Pathy Já tá atrasado Você vai ter que regularizar tudo E depois que regularizar Você vai ter sua moto de volta Fechou, tá ligado? Não tem que fazer Então, mano Eles estão certos, mas tá errado E vamos pedir o UPA aí pra casa Que ainda tá de pé doido, meu parceiro Meus amigos, cheguei, mano Bagulho, hein? É, cheguei de a pé Tá ligado? Deixei a moto com eles só um pouquinho Mano, você ia enquadrar todo dia, né? O Julinho, ele é sócio dos caras Na moto, ele não leva, não? Os caras não terem coragem de levar Os caras estão com a moto da moto do Julinho, né? Falam, se levar, eu vou buscar E aí, mano? Ai, eu boto o Thiago aqui, mano Tchau cagado, Thiago Mas não, assim, eu falei assim Eu tava vindo, aí eu vi o trânsito parando Eu pensei assim Falei, mano, vai ter uma blitz Você não quer passar na blitz, viado Meu, se tiver certo Você não quer passar É mesmo Tá ligado? Você não quer passar Você não quer conversar com o cara Eu vi diminuindo Eu peguei Aí vocês Olha aqui Parece que o policial Pelo assim, ó Correu assim vocês Também, né? Entrei aqui Falei, ah, vamos por aqui, filho É, vamos por aqui, filho Aí, tipo, eu não fiz nada Não corri, só queria uma rua Só tinha roupa pra subir Porque não era uma abordagem de polícia Não Era um acidente, tá? Tinha sido um acidente O cara Não, me tinha visto assim, não Aí, eu sei Fez pior Aqui não é uma horte amarela Uma horte lara Mas eu falei Por que que esses abacaxi Essa menina É uma salada de fruta aí, velho Mano, aí foi um verginho Que legal Eu levei tanta multa, viagem Sobou o Léo Não levei multa Eu fiquei sabendo que quase nem tem caracteira Pra ter uma ideia Eu posso contar a história, velho Legal? Vou comentar que você está aqui, ó Mas estava todo mundo aqui O cara estava na outra moto Nem tinha chegado na do Léo ainda O Léo chegou assim É mesmo? E essa aqui, senhor? Ah, você é o nome dessa aqui? Então, peraí, então Ó, essa aqui, ó Lanterna Você já falou, Léo Você já falou, Léo Lanterna, rapeta Esse espelhão aqui, ó Tá careca O Léo Não, senhor Mas isso aqui é o Super Corsa Ah, é? Então, o Super Corsa tá careca E a manhã Eu falei Super Corsa Aí ele falou assim Ah, esse aqui é o Super Corsa? Não, seu Super Corsa tá careca LED Viado 4 segundos Ah, tem mais uma coisinha aqui Sua carteira também Tá bem Não Não Tá caçada Mas minha carteira tá caçada Mas na verdade não tá Mas não tá É só no sistema que tá Aí eu tô até com a carteira aqui Mas até explicar isso aí Meu amor Que demorou Aí teve que mostrar os vídeos da avó dele É, mano Eu fiz isso aí de cacho com a minha avó, mano E aí, Heltão? Nossa E seu pneu traseiro? Como que tá, Helt? Zero Trocou? Zero Pelo 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 Foi lá no Ficou sabendo? Foi na fábrica igual a nós Estourou o pneu Estourou o pneu do cavalo Vai E o Barinhão que passou em cima de uma moto, parece? É mesmo? Você tem que ver o do da grade que o Barinhão passou Com a... com a camionete Hã? Cortou? Cortou? Cortou, capotou Tem os parafusos, né? E tem uns negócios desse tamanho, assim, lá no chão Ele passou em cima daquele negócio O meu passou e... Ah, o meu também Passei e cozei em cima de um também É mesmo Ai, coração Ó, lá na fábrica é bom brincar Que não... Que não... Que não gasta pneu Mas quando gasta é de uma vez Ah, mano Mano, essa garagem ficou até mais vazia Olha lá Mano, ficou ruim É, rapaziada, mano Felizmente aconteceu isso Uma abordagem Da PRF Mas como eu falei Eles estavam fazendo o trabalho deles Eu tô fazendo o meu Que é gravar o bicho Falando que eu perdi a moto pra PRF É isso, rapaziada Vamos em busca da nossa Hornet agora Mano, agora que a Hornet tava nervosa, mano Novinha Tava filé Na moral Tava a moto mais da hora do mundo Tava com o Pop's Underbanks Tava com o Escapão Tava com tudo, mano Agora ferrou Agora vou ter que buscar tudo Vou ter que colocar a Escap original Ai, meu parceiro O bagulho vai ser louco agora Vou ter que resolver tudo isso aí Mas é isso, rapaziada Vou deixando esse vídeo por aqui Que sim, vai ter aprendizado pra mim Pra vocês que estão assistindo esse vídeo É nóis, mano Valeu, falou Fui Tava com o